Cheguei! Pode noivar. E depois nós como as comidas. Já era a hora, hein, minha? Eu tô caindo de fome. A minha barriga tá roncando. A gente vê nessas festas aqui. Não pode encher o bucho aqui? Não reclama que daqui a pouco nós estamos servindo as comidas. Não reclama. É, é só noivar. Cadê o laor? É mesmo. Ué, cadê o laor? Che! Onde será que ele foi, hein? Ai, Jesus! O noivo de eu sumiu. Ele deve estar por aí. É, Mirna, fique tranquila. Hoje é o seu dia. Tranquila como? Se eu não tô vendo o noivo de eu. Poxa, tem carro também? Tem? Aprendi a dirigir quando meu marido morreu. Mas me sinto tão fraca, tão desprotegida. Queria até a sorte da Mirna. de encontrar um rapagão assim como você. Oxe. Oxe. Oxe, a laor. Se tivéssemos nos conhecido antes. Mas eu não casei ainda. Eu não botei as algemas. E eu tô mesmo. É derretilinho pela sua pessoa, Doralice. Devagar. E é melhor procurar a laor. Ele pode ter sido picado por cobra. Calma, calma. É, vai. Mina, eu vou dar uma olhada lá pra adiante. Calma, calma. Calma, calma. Ô, Katia, tem cobra aqui. Acho que a única cobra que tem aqui veio de carro. A madrinha dela também sumiu. Boa coisa, não é de ser. Mas onde será que ele se meteu? Cuidado, Osvaldo. Se for uma cobra, te morre. Ai, deixa eu agarrar meu falecido antes que ele suma de novo. Não, meu bombom. Eu não te deixo nunca mais. Nunca mais. Não. Aonde ele pode ter se escondido? Coitada da Mirna. Ai, nem fala. Ela só pensa em casar. Mirela, eu posso falar com você? Não, Felipe. Nós... Nós temos que encontrar o noivo. Mirela... 痰. M doi... Me... M... NaaaAR. Acha! O Caspinho achou! Achou o Alahor? Ei, Caspinho! O que vocês dois estão fazendo junto? Ô, Mirna, é que nós... Ô, Mirna, eles estavam se beijando que eu vi. Ô, Alahor, não tem vergonha. Não tem vergonha. Ai, olha que beijar essa jaca velha. Eu não sou jaca velha. Você parece meu vapaça. Ele estava mesmo se beijando? De verdade? Eu vi, Mirna! Mas que traição, madrinha! Eu sinto muito, mas meu amor pela Alahor foi como um raio que incendiou meu sangue. Olha, Mirna, eu pensava que eu gostava da sua pessoa, mas foi esse raio que invadiu minha vida, não sabe? Raio? Foi raio? Sei muito bem que raio que é esse. Raio dessas pulseiras de ouro da madrinha, do caro dela, das riquezas dela. Não me ofenda! Ele ficou encantado pela minha beleza, uai! Ô, madrinha! Você veio pro noivado de eu? Virou mal noivo! Você quer saber de uma coisa? Eu vou atacar você no chiqueiro! Vou atacar e é agora! Vem lá! Vem cá! Eu vou atacar você! Vejam comer meu amigo! Vou me alue! Vem cá! Vem cá! Ah, vem, não! Vem cá! Não vai brincar! O que é isso? Aqui a festa sempre acaba no chiqueiro. A mão não tá gostando ou não? Eu taco e eu sei no chiqueiro também. Não, não, não. Eu tenho uma filha. Leve, leve. Corre, corre mesmo. Vocês são baixas, são muito baixas. Ah, vamos embora. Aqui não é lugar pra gente elegante. Ah, não. Eu não saio daqui antes de comer. A minha senhora tá com fome, é? Então, toma!